2 de julho de 2018, mensagem de Nossa Senhora de Aguera Queridos filhos, vós sois do Senhor e as coisas do mundo não são para vós. Afastai-vos de tudo aquilo que vos afasta do meu Filho Jesus e sede homens e mulheres de oração. Eu sou a vossa Mãe Dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. Dobrai vossos joelhos em oração e suplicai a misericórdia do meu Jesus para vós. Arrependei-vos e servi ao Senhor com alegria. Peço-vos que vivais o Evangelho do meu Jesus e em toda parte testemunhai que estáis no mundo, mas não sois do mundo. Não vos esqueçais, nas mãos o Santo Rosário e a Sagrada Escritura. No coração, o amor é verdade. Caminhais para um futuro de grande confusão e divisão. Os justos beberão o cálice amargo do sofrimento, pois serão perseguidos e lançados fora. Chegará para os homens e mulheres de fé o tempo do martírio. Não desanimeis. Meu Senhor estará convosco. Coragem. Eu rogarei ao meu Jesus por vós. Dai-me vossas mãos e eu vos conduzirei pelo caminho do bem e da santidade. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Amém. 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 Obrigado.